Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite alegria Um, dois, três e... Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que beber Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Jesus Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha E nunca falhará Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Teu amor não falha Se o choro dura uma noite alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu não tenho o que beber Mas teu amor não falha Ei, Jesus 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 Tu fazes tudo Compere para o meu bem Tu fazes tudo Compere para o meu bem Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Sim, sim Tu fazes que tudo Compere para o meu bem Fazes que tudo Compere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não cura Se o choro dura uma noite alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative as notificações Deixe também a sua sugestão Aqui nos comentários Tchau, tchau Tchau, tchau